Finalmente ontem nós conseguimos completar a nossa folha de pagamento de julho foi uma luta muito grande que a nossa arrecadação está em queda e a folha devido ao PCCR está sempre crescendo agora embora tenhamos uma série de prioridades nós vamos dar atenção ao PROED PROED é um projeto que democraticamente pelo conselho os artistas são escolhidos seus projetos suas propostas e que pela segunda vez nós estamos realizando realizamos e vamos agora pagar no dia 21 queremos dizer que a nossa prioridade mesmo são saúde educação e social outras coisas precisariam ser pagas agora mas nós vamos dar prioridade a esse projeto então comunicamos a todos que a partir de um grande grande trabalho feito pela nossa Secretaria de Cultura Facuri nós estamos agora concluindo essa etapa da folha de pessoal e vamos pagar no dia 21 de agosto aos participantes desse projeto os vencedores e é o que eu quero comunicar a todos a todos a todos a todos Obrigado.